salve pessoal eu vou fazer um projetinho utilizando esse motorzinho aqui é retirado de um micro-ondas velho esse aqui é aquele motorzinho que faz aquela função de girar o prato dentro do micro-ondas tá pessoal vou ligar esse alarme para vocês verem pessoal também E aí E aí E aí E aí Vendo aí pessoal Aqui é só para mostrar que ele gera energia para alimentar qualquer projetinho, tá? Apertou? Deixa eu botar mais pertinho aqui de vocês. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, para fazer com esse motorzinho aqui, eu vou fazer uma lanterna de emergência e eu vou usar esse LED aqui para fazer a lanterna de emergência. Esse LED aqui é um LED de 30 watts. Você vê que chove vai ficar esse negócio aqui, tá, pessoal? Esse aqui, como ele é um LED maior, esse LED aqui é normal porque ele é um LED, o próprio LED já serve como diodo, é conhecido como LED diodo, isso não é necessário. Esse aqui, como é maior, né, eu vou colocar uns diodos, né, para polarizar como ele tem negativo e positivo. Então eu vou colocar uns diodos nele aqui e vou ligar dessa forma aqui, né, e não vou... Mas sei como é lanterna de emergência, pessoal, eu não vou colocar nem bateria. Ele vai acender enquanto você estiver movimentando a manivela aqui, ó. Ele vai permanecer aceso enquanto você estiver girando, tá? Então eu vou colocar aqui, vou usar aqui dois diodos, você pode usar o diodo 1N4007, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. o lado positivo do diodo no positivo do do led o negativo no negativo o pessoal sobre essa forma e cheguei livre aqui para poder tirar a vela aqui para ajudar é um pouco na quando tiver manos e apenas ficar piscando o led eu vou colocar um capacitor aqui pessoal o outro nunca passou aqui pessoal de 33 micro fard por 200 volts eu vou colocar aqui no sério com o led aqui um negócio aqui ó com a chapa de fenolite e aí fiz um caixa aqui ó pegar essa borracha para fazer eu vou segurar aqui e aí pra vocês ele funcionando tá olha aí pessoal e montadinho já como que ficou muito show pessoal e dá pra fazer vários projetinhos com esse aparelho aqui pessoal com esse motorzinho do que gira o prato do micro 11 né você pode fazer também por exemplo o carregador de celular né é por umas partes é mais funcional do que o power bank porque o power bank por exemplo se tiver no interior que não tem energia e quando tiver energia e dá pra carregar o celular mas quando descarregar não dá pra recarregar o celular novamente né e com esse aparelho aqui não dá pra você recarregar acionando a manivela aqui né girando ela mesmo que não tenha é uma bateria aí pra fazer isso fazer um carregador de celular usando esse aparelho aqui é só colocar aquelas plaquinhas lá tem as plaquinhas próprio para ligar na bateria e já o carregador né e liga na bateria depois eu vou ver se eu faço um dele então vou mostrar aqui pessoal esperar escurecer e mostrar para vocês ele funcionar na prática beleza olha aí pessoal espere anoitecer para mostrar melhor o resultado né da lanterna aqui né da lanterna de emergência então vou começar a girar a manivela dele aqui e vocês vão ver a claridade aí pessoal olha aí pessoal olha que show enquanto eu tiver girando assim pessoal se a pessoa quisesse colocar a bateria para ficar carregando né e aí quando a pessoa parar de girar ele ia né continuar aceso né mas eu quis colocar meio normalzinho sem a bateria depois vou fazer um outro vídeo com a bateria para ver se ele recarrega a bateria e continua né é com a luz acesa por um tempo mas enquanto isso é só enquanto a gente tiver girando pessoal a qualidade aí ó e quando eu tiver girando e eu parei de vir aqui ficou aceso um pouquinho por causa do capacitor pessoal capacitor fica carregado é o que passou assim que eu coloquei aqui aí enquanto eu o capacitor fica com energizado com um pouco de carga né o led fica aceso um pouco mas aí quando eu começo a girar novamente ó e quando eu tiver e não parece nem ser tão rápido pessoal a velocidade aqui mais ou menos e ele permanece com o led aceso então vocês podem ver ó quanto mais rápido girar mais potente ele fica é só girar manter o o a manivela e virando aqui ó e lá pessoal foi bom né pessoal então eu sei que eu queria mostrar para vocês pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ativo sim das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal beleza pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui até o próximo fui o vídeo o vídeo Obrigado.